Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo dessa vez, eu vou jogar aqui o nosso querido Sky... Sky o que que a gente vai jogar? Sky Wars ou Sky Royale? Eu vou jogar o nosso querido Sky Royale, cara, porque eu gosto mais. Mas também posso trazer Sky Wars em breve aqui no canal, beleza? Eu tô esperando carregar e entrar no servidor, enquanto não entra, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Bom galera, tô entrando aqui, eu vou dar um corte mísero aqui e já retorno com tudo pronto, eu já é dentro do servidor. Voltamos galera, não demorou muito, demorou cerca de 10 segundos e eu já tô entrando no nosso querido servidor aqui. E eu sou de qual time, sou de qual time, sou de qual time, sou do green né? Sou do green, sou do green, sou do green, sou do green, sou do green. Beleza. Crowded Dragon ali ó. Crowded Dragon. Começa o jogo. Mostra mais que é hoje mesmo. Ah é, todo mundo tem hoje né? Não, tá justo, tá justo, tá justo, tá justo. Beleza. Vamos lá, vamos lá, começar a batalha. Bora, 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 bora. Pra quem não sabe galera, Sky Royale, o objetivo é você matar os outros, as outras equipes né? Porque também tem minha equipe. Vocês viram lá que eu nasci junto com o cara ali. E aquele é o cara da minha equipe. Cadê o cara? Já não perdi dele? Sério? Tô nem aí cara, tô nem aí, tô nem aí. Vou ruxar, será que eu deveria fazer isso? Não, não deveria. Mas eu vou assim antes. Só pegar um botão aqui. Cadê o cara? O cara? Oxe. Ah, ele foi pra lá, ele foi pra lá, de boa. Ele tá ali, pegando os negócios pra gente. Opa, gostei disso aqui. Vou tacar nas outras ilhas isso aqui. Beleza, galera. Então, Sky Royale é mais ou menos uma batalha. O último sobrevivente ganha, entendeu? Deixa eu tacar ali. Vem, medro. Vem, pode ver. Ah, que droga, cara. Joguei tudo ali. Toma. Beleza, beleza, beleza. Vou pro meio. O meio tá cheio de vidro. Que droga. Sai, meio. Vou morrer. Morri. De novo, galera. Só pra vocês terem uma noção. De novo que eu morri. Na verdade, foi a primeira vez que eu morri aqui, né? Somando o bom nisso aqui. Eu vou sair. Quando eu voltar, eu volto aqui na partida. Entrando no servidor. Tamo entrando aqui. Eu sou de Coquitime. Eu sou de Coquitime. Ai, já foi, já foi, já foi. Tudo amarelo. Amarelo. Aqui, tem os negócios aqui. Beleza. Eu já peguei aqui. Vou me equipar aqui, né? E... Tá, já tem uma picareta. Beleza. A picareta aqui que abriu o negócio. Abriu o negócio. Não. Tá. Sai, 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 sai da frente. Que controle bugado, galera. Foi o controle. Eu não tô de zoas. Foi? Opa, o azul morreu alguém. Ah, não morreu não. Não saiu do jogo. A gente vai invadir o verde mesmo? De boa. A gente tem três. O verde tem dois. Beleza, beleza. Ele já tem um caro do verde ali. Isso tem um caro ali. Tem um caro ali. Que caro que foi esse do caro? Eu não tirei. Tá, tá. Dá licença, cara. Deixa eu matar o cara. Ah, não. Caraca, que burro. Meu Deus, que burro. Tá, alguém morreu não é do amarelo? Bota um chat. Falhou não é do amarelo. Falhou não, né? Morreu. Beleza. Gente, pautinho. Nem a moça do amarelo. Ah, não, cara. O cara do meu time morreu. Eu sou muito ruim, cara. Ou não, ou não foi o cara do meu time. Eu não sei. Eu não vi direito. Eu me confundo, gente, com isso aqui. Eu tenho dois. Tá. Ah, não. Foi o cara do outro time. Foi o cara do outro time, sim. Eu não vou gastar isso aqui. O vermelho tá muito ok, né? Eu precisava de uma espada melhorzinha. Só que eu não tenho. Deixa eu ver se ali tem. Uh! Isso foi bom. Agora eu já equipe vocês para aqui. E é nóis. Quem vier com espada de madeira é nóis. Deixa eu ver ali. Vou invadir. Ah, não. Mas não tem ninguém aqui. O verde. Tem alguém de verde aqui? Vou matar? Tá. Tá no vermelho. Tem um cara lá no meio já. Cadê meus ovinhos, hein? Eu tenho aqui ovinhos? Não. Não tenho. Que droga. Vocês viram isso? Eu sou muito noob nessas partes. Esse cara já abre o baú geral. Esse cara o quê? O meio já tá livre. Só que tem que ter cuidado com as snowballs, né? Snowballs que é o problema. Agora eu tô com a snowballs. Aqui. Tem um negócio ali. Opa, é uma de diamante. Gostamos. Equipamento. É uma de diamante. Agora só falta, né? Tem o cara do green ali. Será que eu vou? Acho que eu vou. Será que eu vou? Ou não, né? Ou eu tô fazendo uma decisão errada. O meu time tem duas pessoas. Só eu daqui a pouco. Eu talvez morro. Talvez eu morro. Não sabemos. Pera, vovó. Tô gravando o vídeo. Beleza, galera. Agora eu já tô aqui subindo na água. Eu tô meio que morrendo aqui. E eu já quero... Tem dois caras do red. Não! Que isso? Tão roubando? Olha aí, o cara tá roubando. Todo mundo derrubou, galera. E aí? Ah, não. Que queijosom? Só de quero que eu fide só. E aí? O cara tá roubando. Quer entrar? O quê? Estão desolos? Não. Agora eu tô na minha. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa aí, galera. Beleza. Tomou bem OP. Tinha. Tá. Tem três sobreviventes. Eu vou ganhar, cara. Certeza que eu ganho. Essa aqui ninguém me segura. Tô muito boa nisso aqui, cara. Tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Boa Tornando Voltamos com tudo galera E aquele cara Ele tá Muito idiota Eu não gosto dele Porque olha só É eu e ele E a partida Espera que eu vou Falou alguma coisa Saiu no jogo Tem dois sobreviventes Uh Dois sobreviventes Pelo menos eu fico em segundo Pelo menos em segundo eu fico Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem mais boca Tá maluco? Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha rapaz Eu gosto disso aqui Vou matar aquele cara Vou matar aquele cara Ah idiota Ele me matou Ele me matou Ele me matou Meu Deus Adeus Eu gostei